Vamos falar agora da agenda do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, aqui no Brasil. Na tarde de hoje, ele participou de um evento onde falou a empresários e investidores. Alckmin, que também é ministro do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, destacou as qualidades que tornam o Brasil um destino atrativo para investimentos nacionais e estrangeiros. O país tem dimensões continentais, quinto maior do mundo, subsolo de petróleo, gás natural, nióbio, lítio, ouro, minério de ferro, solo. Somos o campeão do mundo da agricultura na eficiência agrícola. Tem um parque industrial diversificado, tem escala, tem tamanho, população, não tem litígio com ninguém, democracia consolidada. Então, eu diria que, embora o mundo um pouco de preocupação, mas o Brasil pode ter um crescimento importante.